Olá pessoal, muito bom dia, 7 horas e 10 minutos, 19 graus aqui em São Paulo. Vamos começar aqui a nossa live desta sexta-feira. A gente espera que seja uma sexta-feira maravilhosa. Deixa eu pegar a viação aqui. A gente entra ao vivo e ao mesmo tempo tem que tomar cuidado aqui com a... Com o trânsito, ciclismo, na pista de ciclista. Olha que som maravilhoso. Pessoal, como é que está chegando o som aí? O microfone às vezes ele não é adequado aqui sem movimento. Deixa eu acertar aqui a câmera. Vamos lá. Pessoal, o som está chegando legal aí. Eu estou em cima da Ponte Vila Maria. Conhecido como Ponte Vila Maria, que é... Ponte Presidente Jânio Quadros. Olha o trânsito aqui. Pelo horário, está até comum, né? Sexta-feira. E falando nisso aqui é o seguinte. Nas marginais, nesse momento, Você que está aí na região do bairro do Ribão, Zona Oeste, Está tendo um problema Que poderia ser resolvido Se tivesse Organização por parte do governo. Eu me refiro ao governo São Paulo. Seja a prefeitura, seja o governo do estado. Os motoristas, Mas, se você está aí, manda o seu recado. Estou tendo dificuldade para Para dirigir. O trânsito infernal Nesse momento Na marginal Tietê Ali na região do Baio do Limão Zona Oeste E qual o motivo? Algum acidente? Aconteceu alguma coisa lá no Ligerinho? Não, exatamente o seguinte. Eu não duvido muito Claro que eu não estou generalizando, Mas é uma realidade, A gente entende um pouquinho de política. Se isso aqui não é esquema político também. Eles estão colocando aí, Você vê na televisão, Um numeral muito grande De Efeitos para que as pessoas acreditem. Então, o recapeamento, Não sei qual, A quantidade de metragem Dá para chegar em Carbuaru, Pernambuco. Mais ou menos isso. Só que nem tudo está cumprido. Eles estão fazendo isso aí na madrugada. Agora, veja só. Madrugada com extensão. Eles só estão fazendo na madrugada Porque teve crítica Da imprensa, nossa também. Então, eles estão fazendo o recapeamento na madrugada, Que é o correto. Só que é o seguinte, Chega às seis horas da manhã, Não acabou, não terminou. Sete horas da manhã, Não terminou. Isso aqui é horário, É horário o quê? De pico. É horário de pico. São Paulo, sexta-feira. Então, a prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Transportes, Mobilidade, Isso aqui é uma afronta, É um desrespeito à população, Aos motoristas. Por exemplo, o motorista sai mais cedo Para chegar ao trabalho, Está atrasado mesmo de carro. Por culpa da prefeitura. Por que? O recapeamento, eles estão Não é bloqueando apenas uma faixa. Segundo informações aqui dos nossos ouvintes, Seis horas da manhã, Tinha lá menos de operário, Tomando café, E três, Fazendo um recapeamento. Isso nós recebemos aqui, Informações. E eu creio que as pessoas não mentem, né? E deve ser reverdade mesmo. Olha aqui, eu estou numa, Numa via para bicicleta, Veja o estado disso aqui, ó. Vila Maria, Cadê a subprefeitura da Vila Maria? Para resolver essa questão. Aqui é via para passar bicicleta. Do outro lado esquerdo lá, Pedestro. Ali é exclusivo de pedestro. E aqui, Uma pista, Repito, de ciclismo, né? Para você passar aqui, Uma via exclusiva. As pessoas vão para o trabalho, Vai fazer os seus exercícios, Não importa. Mas o pedestre também, Assim como eu, Estou aqui hoje, Mantenha sempre a sua direita. Ou então a esquerda, Quando você vem para, Seguir as normas, né? Não é porque você é pedestre, Que tem que, Andar em qualquer lugar. Aí não. Agora, voltando aqui a marginal Tietê, Esse trânsito aqui, Ele poderia ser desnecessário, Se a prefeitura de São Paulo, Tivesse uma gestão, Que tenha essa preocupação. Mas não tem. Cadê a CT? Cadê a companhia que estraga o trânsito? Não, está multando. Eles preferem multar os motoristas, Do que orientar. Estou falando alguma bobagem aqui, Você quer de São Paulo? Mande o seu recado para cá. Mande o seu recado. Olha só pessoal, Para entrar em contato, Você pode entrar em contato ao vivo, Nós estamos ao vivo, A gente lê aqui, Não tem problema nenhum não. Aqui não tem esquema nenhum não, viu? E, E é o seguinte, Para você mandar o seu e-mail, É, O nosso e-mail da nossa redação, É, Edson Xavier, Edson com demudo, Xavier com x, Ponto imprensa, Arroba gmail ponto com. Mostrando ali um pedacinho da marginal, Nesse sentido aqui, Só que lá no bairro do Limão, Aqui está fluindo bem. Então provavelmente, Já liberaram lá a pista, Mas isso aqui serve como exemplo, Eles estão fazendo esse recapeamento, Esquema político, Por que que tem cinegrafista lá da prefeitura? Assessoria de imprensa? Tem que explicar isso, Quer dizer, Tem um recapeamento, E tem gravação, De imagens, Para mostrar onde? Na televisão, Na mídia, Olha, Nós estamos aqui recapeando, A cidade de São Paulo, O melhor prefeito de São Paulo, Eleições 2024, Propaganda fora de época, Isso aqui também é crime, Cadê o Tribunal Regional Eleitoral? O TRE? Isso aqui que eu estou falando para vocês, É uma questão, De querer resolver, É questão de querer resolver, Não é, A gente aqui não fala, Exatamente, Puxando um sardinho de um lado, De outro não, Aqui a gente mostra a realidade, Mostrando aqui o trânsito, Mercado Livre se perdeu ali, Um grande abraço pessoal do Mercado Livre, Que era nosso patrocinador, Até pouco tempo aí, Na rádio Estação Imprensa, Mas nós estamos aqui, Pelo canal Estação Imprensa, Também que é rádio, Olha, Eu atravessei a, A ponte, Da Vila Maria, Ponte Jânio Quadros, Esses gradinhos aqui, Precisa ter manutenção, Não tem, Só para mostrar aqui, Ali, Faltando um gradinho, Do outro lado, Eu já tinha mostrado da outra vez, Esse espaço aqui, Deveria ter gradinho, Olha, Porque as pessoas atravessam do outro lado, Para pular do lado de lá, Pode ser atropelada, Isso aqui deveria ter gradinho, É a preguiça, É o tanto faz, 7, 18, Vamos ver, Quantos graus está aqui? 19 graus, A sensação, Para quem está andando igual eu, Mais de 22 graus, Olha para que correr desse jeito aqui, Olha, O ciclista, Aqui não é pista de corrida não, Pessoal, Eu vou mostrar para vocês agora aqui, De onde eu cheguei, Lá na ponta, Olha lá, Movimento grande aqui hoje, De, Veículos, Aí, Contramão pessoal, Eu adoro a contramão aqui, O ciclista, Quando ele levar uma multa violenta aqui, Aqui não vai, Pode, Não, Porque é moto, Aí pode, Não pode, E o que nós pegamos de flagrante aí, Bicicleta, Tudo bem, Aí não tem problema, Mas enfim, Problema tem, Porque, Pelas leis, Do trânsito, Você tem que seguir as normas, Subprefeitura da Vila Maria, Aqui, Tem muito trabalho para fazer, Aí que está o negócio, Na televisão você vê uma coisa, Bonitinha, Só falta colocar perfume, Nessas propagandas, Pagas, Por você, Viu, Contribuinte, Aproveitar, Vendo ali, Uma viatura da Polícia Militar, Mandar um grande abraço, A esses bravos, Soldados da Polícia Militar, Profissionais, Que, São, Vítimas, De uma imprensa, De uma mídia, Que detesta a polícia, E a gente sabe, Que isso aqui, Há 40 anos, A gente lida com isso, Inclusive na reportagem policial, E tem muitos policiais militares, Me ouvindo, Delegados de polícia, Aposentados, Um grande abraço, Meus amigos aí, Da corporação Polícia Militar, E estendendo também, A GCM, Nossa querida, Guarda Civil Metropolitana, Que aliás, Tem história, A ponte onde eu passei ali, Ponte, Os jovens, De repente não sabem, A ponte, Presidente de Jânio Quadros, Quando Jânio Quadros, Foi prefeito de São Paulo, Ele instituiu em 1989, A Guarda Civil Metropolitana, Então foi através, Do nosso querido e saudoso, Prefeito Jânio Quadros, Que aliás, Foi um prefeito, Que fez a diferença, Acordava de madrugada, Ia até o Zupas, Que naquela época, Tinha outro nome, Mas é a mesma coisa, Médicos dormindo, Enfermeiros, E ele mandava sair do trabalho, Quem viveu essa época, Vai lembrar, E hoje a gente encontra, Claro, pessoal, Quando eu estou falando aqui, Eu não estou, Muito pelo contrário, Eu valorizo muito, Todas as profissões, E também não é diferente, Os médicos, Enfermeiros, Quem trabalha na área de saúde, Nós estamos aqui, Nos aproximando da AMI, Vila Maria, Que é uma divisa aqui, Da Vila Maria, Já é Vila Maria Zélia, Aqui na rua Chequitinhonha, Num benenzinho, E aqui tem dias, Principalmente segunda-feira, Que é lotado, É um monstro aqui, E o atendimento, Segundo informações, É ótimo, O atendimento aqui é ótimo, Só que essa AMI aqui, Ela pertence ao governo do estado, Olha o dinheiro, Mas qual a diferença, Não, Estou falando para você, Que aqui é do estado, Não é da prefeitura, Talvez, Eu entendo que é o seguinte, É tudo questão de gestão, Quando a gestão, Tem uma organização, Eu não estou falando do, Do governo, Do governo Tarcísio, Que ele está aqui agora, Mas isso aqui, Pode ser dos outros governos também, Que fez um, Um programa, Um direcionamento, Para que fosse, Funcionasse direitinho, Então isso aqui é a gestão, É questão de gestão também, Continuar, É aquela velha história, Quando o time está, Ganhando, Deixa estar, Então a gente pensa dessa forma, Eu não sei se você pensa diferente, Mas eu penso dessa forma, Vamos tentar atravessar aqui, Porque a gente vai pular do outro lado, Ali do Belenzinho, Hoje eu não peguei nenhum flagrante, Isso é bom, Nenhum veículo, Obstruindo passagem, Pelo menos na transmissão ao vivo, Tomara que até eu, Encerrar essa live, Eu não observe nada de errado, Além do que eu já vi, Mas obstrução de passagem, São as pessoas que precisam, Se locomover, Então isso aqui é calçada, Não parece, Mas isso aqui é calçada, Viu pessoal, Não parece, Mas é calçada, Então, Você tem que deixar o espaço, Claro, Para que as pessoas, Isso aqui é para pedestre, Então o pedestre, Tem que ter respeito ao pedestre, Não é? Então vamos atravessar aqui, E vamos, Tem um outro assunto aqui, Que é pertinente, Eu preciso bater, Olha, Cinco e meia, A, Autoposto, Vila Maria Zélia, Cinco e meia, Bom, Dentro das leis, Segundo o presidente da Petrobras, Petrobras, A gasolina não pode, Ultrapassar, Seis reais, Que já está caro, Seis reais, Segundo o presidente, Da Petrobras, Ali no fundo, Tem o pessoal trabalhando, A maioria é mulheres ali, Aqui é uma empresa de confecção, Dias, Normalmente, Tomara que não, Aqui, Eu não estou encontrando, Mas aqui tem até placa, Sujeito a guixo, Então pessoal, Não é para estacionar, Mas de vez em quando eu encontro, Vocês tem visto, É caminhões estacionados ali, Atravessando a calçada, Assim, Atravessando, Não pode, Eu já filmei alguns, Alguns caminhões aqui, Olha o gerinho, Mas onde nós colocamos, Você tem um posto de gasolina do lado ali, Mas atravessar a calçada, Não pode, A lei, Além de imoral, É imoral, É ilegal, Perante as leis, Então a atravessada, Que onde está entrando esses jovens, Tem caminhão aqui, Que atravessa a calçada, Não está nem aí, Mas por quê? Porque a CT não aparece aqui, A CT está nas marginais, Mutando, Um motorista que de repente, Está desde a madrugada aí na estrada, E, E por culpa da prefeitura, Fazendo esse recapeamento, Com interesse político, E também eu tenho o seguinte, Eles aproveitam até esse congestionamento, De pessoas reclamando, Para o lado bom da prefeitura, Que é fazer a publicidade, O marketing, Só que esse aí é o marketing, A gasolina aqui já está, Seis e dezenove, É a bandeira, Shell, Bandeira Shell, Tem algum CBR, O importante é tomar cuidado também, De onde você vai abastecer o seu veículo, A gente sempre diz o seguinte, Às vezes você paga um pouquinho mais caro, O combustível, Mas vale a pena, Porque você está levando a gasolina, Bom, Gasolina pura não existe mais, Mas eu sem entender o que eu quis dizer, Então pegue uma bandeira, Que não seja falsa, Porque até é isso, A gasolina, 5,74, 5,74, Bom, Segundo o presidente da Petrobras, Tem que ser menos de 6 reais, O litro, Que eu repito, Muito caro, Eu lembro o tempo que eu colocava 10zão, Olha gente, Mas isso aí faz tempo, Não faz muito tempo não, Se você for puxar aí, E puxando a inflação também, Não faz muito tempo também não, A gasolina, Você tinha 10 reais, Investia ali, No Fusquinha, Pessoal quer só uns shows, Mara Pavanelli, Júnior Viana, Washington Brasileiro, O Zé Cantor, Mani Vaqueiro, O pessoal já não tem mais nome pra colocar nos artistas, Coloca nome Mano, Mani, É igual Matheus, É dupla Matheus, São nomes diferentes, Zé Cantor, Não tem mais nome pra colocar nos artistas, Ei meu Deus do céu, Tempo que a gente trabalhava, No Rádio AM, Os artistas cantavam de verdade, Não tinha negócio de playback não, Os bons artistas, Deixa eu caminhar aqui mais um pouquinho, Deixa eu parar aqui, Aqui tá melhor o trânsito, Pra mostrar e mandar um alô pra vocês, E mais tarde a gente volta, Lá no estúdio, Locutor Pedro Viana, Colega nosso, hein, Dona Susana Gourbet, Alô Dona Susana Gourbet, Deve ser restaurante, né, Cátia Ribeiro, Grande abraço, Obrigado, viu, Vandeleia Borges, Obrigado também pela audiência, viu, Tem mais alguém aqui, Ministério, Voltar a Viver, Muito bom, É por aí mesmo!